Faltam poucos dias para o evento mais esperado do ano, o Saiba Dizer Não. Essa iniciativa que surgiu em 2012 e vem se estendendo por toda a Europa, diversos países da Europa já realizamos o SDN, o Saiba Dizer Não. E diga-se de passagem, tem sido um sucesso. Centenas e milhares de jovens em todo o continente têm participado dessa iniciativa porque sabem que ser jovem é ser ou ter um privilégio muito grande. Ao longo do programa, nós estaremos falando mais a respeito do que tem acontecido na Europa, entrevistando coordenadores que estarão conosco, o coordenador da Ucrânia, o coordenador de Israel. É isso mesmo, em breve, dia 29 de novembro também, o Saiba Dizer Não em Israel. Bom, no programa de hoje você vai ter todos os detalhes, caravanas, de onde nós estaremos disponibilizando caravanas, autocarros, transporte gratuito, a entrada no Campo Pequeno, a entrada para este mega evento será uma entrada gratuita, um evento que você não pode perder. E aqui nos estúdios para me acompanhar, Ruth, tudo bem? Tudo bem. Vai estar conosco aqui no programa falando um pouquinho mais acerca do evento, que, diga-se de passagem, já está na boca de todos os jovens em Portugal, né? Uma mega divulgação, Ruth. Sem dúvida. Durante esses meses, estamos vivendo esse evento todos os dias. Está na boca de todo mundo. Todos os jovens não falam outra coisa a não ser, saiba dizer, não. Estamos vendo jovens nas escolas, na faculdade, jovens nas ruas, com cartaz, levando mesmo a ideia para a sociedade, porque muitas pessoas já dizem o seguinte, jovem não tem mais jeito, jovem é o problema da sociedade, jovens hoje estão violentos, jovens hoje só querem beber, só querem curtir. Mas a Força Jovem Europa, por meio do Saiba Dizer Não, está provando o contrário. Está divulgando esse evento porque temos a certeza e a consciência de que, realmente, quando o jovem saiba ou quando o jovem aprende a dizer não, a vida dele começa a mudar e, consequentemente, ele luta por uma sociedade melhor. Estamos aqui em um dos corredores que dá acesso à Arena, onde vai acontecer o mega-evento Saiba Dizer Não, 16 de novembro. Bem, e se tu ainda estavas a pensar se vinhas ou não, é a tua oportunidade. Não podes faltar ao maior evento do ano. Por isso, reserva já o teu lugar, porque nós estamos à tua espera no dia de 6 de novembro, às 15 horas, aqui no Campo Pequeno. Bem, a Thelma e o Ari já se encontram lá no pavilhão Campo Pequeno, já estão lá nas dependências desse grande espaço, que, na verdade, vai se tornar pequeno, porque, inclusive, estaremos recebendo jovens de toda a Europa, Ruth. Com certeza. Foi momentos vividos, em cada país, um momento diferente, mas sempre falando o mesmo objetivo, Saiba Dizer Não. Claro que em outras línguas, né? Mas o espírito, o objetivo mesmo, o mesmo. Então, vimos muitos jovens, aprenderam. Você sabe que foram, desculpa interromper, foram quase 30 mil jovens que participaram nesses eventos, porque foram 18 países. 18 países agora comemorando com chave de ouro aqui em Portugal, né? Quer dizer, eu fosse a jovem fazendo a diferença, aprendendo a dizer não e levando outros jovens a dizer não. Agora você diria, mas dizer não ao quê e a quem, Gelson? Saber dizer não a tudo aquilo que é mal, a tudo aquilo que é prejudicial, a tudo aquilo que impede você de ser um jovem de verdade. Um jovem feliz, um jovem alegre, um jovem que venha curtir a vida, mas curtir a vida de forma saudável, praticando o desporto, projetando o seu futuro, a sua carreira, estudando, fazendo um curso, vivendo em paz com a sua família, namorando, amando, sendo amado, respeitando, sendo respeitado, curtindo a vida de fato e de verdade. Essa é a proposta do saiba dizer não. Eu quero que você preste atenção no que nós vamos acompanhar agora, porque todos os jovens, quando recebem uma consciência de que precisam saber dizer não a tudo aquilo que é mal, você pode estar certo, ele descobre a verdadeira essência da felicidade. O evento Saiba Dizer Não já percorreu boa parte da Europa. Chegou a vez da Ucrânia. O evento foi marcado para dia 14 de setembro e mesmo com muita chuva, os jovens estavam bastante animados e participaram com muita alegria de tudo o que foi apresentado. O evento contou com a presença de centenas de jovens, muita música, dança, teatro, sorteio de prémios e ainda a presença especial do coordenador da Força Jovem na Europa, Gelson Luiz. Sabe mais sobre este evento que chegará a Portugal em conscienciajovem.pt Bem, um evento extraordinário que aconteceu na Ucrânia. O Saiba Dizer Não que tem percorrido toda a Europa tem influenciado de norte a sul deste continente exatamente porque traz uma ideia positiva, traz uma ideia alegre, uma ideia saudável, uma ideia inteligente para todos os jovens que querem realmente descobrir o quão legal, o quão bacana é ser jovem. Ser jovem é ser forte, ser jovem é saber dizer não. Eu tenho aqui um convidado muito especial, ele que é membro da Força Jovem da Ucrânia e já está conosco aqui em Portugal se preparando para este grande dia 16. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Como é que você está? Muito bem. E o Sérgio, ele é natural da Ucrânia, né? Exatamente. Está aprendendo aí no português. Inclusive, nós temos o coordenador da Força Jovem Ucrânia na linha, o Vitale. Tudo bem, Vitale? Tudo bem, Gelson. Olá. Olá. E a esposa, né, que também está aí do lado, a Lena. Tudo bem, Lena? Tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem. Nós estamos nos preparando para este grande evento aqui em Portugal com a presença de todos os coordenadores da Força Jovem, inclusive vocês estarão presentes. Agora eu queria que o Sérgio pudesse interagir um pouco mais aí com você, Vitale, porque aqui em Portugal nós temos aqui uma comunidade de ucranianos, uma comunidade de jovens russos, uma comunidade da língua russa, da língua ucraniana, da língua ali do leste europeu e eles também serão os nossos convidados especiais para este grande evento Saiba Dizernau. Olá, Portugaliu. Como é a Ucrânia? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Os jovens estão preparados para este grande evento, que vai acontecer aqui em Portugal? Como eu sei, os jovens vão vir da toda a Europa. E aí, eu espero que você tenha gostado. Isso foi muito especial. Sovém Europa se juntaram os jovens. E isso é muito intrigante. Como aconteceu isso em Ucrania? Como aconteceu isso em Ucrania? Isso foi um grande событиio. Isso foi muito importante. Muitos jovens até agora agradecem e comentemem. Muitos jovens continuam agora. E a vida começa a mudar. E naquele momento, como nós falamos falar sobre isso em Ucrania, foi muito interessante. Ficou eventos. Ficou eventos. Ficou eventos. Ficou eventos. Ficou eventos. Ficou eventos. Foi muito interessante. Ficou eventos. Ficou eventos. Ficou eventos. Ficou eventos. Obrigada pela reportagem da Ucrania. Deu para entender um pouquinho da expressão. A expressão é a seguinte. Eles estarão com a gente aqui. Vitale, tudo preparado então? Lenda, tudo preparado? Os jovens da Ucrânia estarão aí conosco nesse grande evento. E a expectativa tem sido grande então. né? Estou fazendo os dias. Já tem os jovens que estão preparados. Já temos a mala pronta. Tá certo. Foi um prazer muito grande falar com vocês. Um forte abraço. E até breve. Tá aí. Você que é de Portugal. Você que está agora mesmo acompanhando o nosso programa. Tem a oportunidade de saber mais informações acerca do Saiba Dizer Não. este evento que vem influenciando toda a Europa. Tchau. 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 E eu tenho aqui muitos comentários de jovens que já deixaram a sua experiência, a sua participação no site. A Marlene diz assim, vários países, todos num só espírito, aquilo que a Ruth falava há pouco, concentrados para este grande evento, o evento mais esperado do ano no campo pequeno. Eu estou aguardando com ansiedade. E você? A Nádia, a Melissa diz, já tens a tua pulseira? Se não, garante comigo. Ela fala de Lisboa. Nós teremos diversos autocarros, diversas caravanas vindas de diversas regiões aqui do país. E daqui a pouquinho eu vou falar alguns pontos específicos para que você esteja bem informado. Inclusive, vou falar acerca da pulseira. Nós estamos usando aí uma pulseira porque essa pulseira identifica se realmente você vai dizer não ou vai continuar dizendo sim para tudo aquilo que lhe apresentam, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, que infelizmente tem feito com que você se torne um jovem infeliz. Saiba dizer não. Este evento que está às portas, dia 16 de novembro, como você pode acompanhar aqui, esse espaço que já está preparado para este mega evento, né Ruth? Sim, com certeza. Vamos ter muita coisa nesse dia. Muitas atuações, né? Aqui, por exemplo, você pode acompanhar atuações dos dez finalistas do programa Showtime, que foi um sucesso. E descobrimos muitos talentos, né? Muitos. Pena que temos que escolher só dois. É, isso aí. E temos aqui, vamos ter sorteios de prêmios, atuações de Marquinhos Gomes, espetáculo de dança, de Rita Spine. Tem de debut. Então, temos várias atrações. Então, ninguém pode ficar de fora, com certeza. E é gratuito, né Ruth? Quer dizer, os jovens, poxa, quanto é que o jovem paga para ir a um concerto? Quanto é que o jovem paga para participar de uma iniciativa? Quer dizer, sempre tem que disponibilizar algum valor. Agora, aqui, você não vai precisar disponibilizar nenhum valor, porque a entrada é gratuito. O evento, realmente, é um evento de consciência. Um evento para disponibilizar para você a oportunidade de aprender a dizer não. Você precisa saber dizer não. Inclusive, a Ruth, daqui a pouquinho, vai mostrar a pulseira do SDN. A pulseira que nós estamos disponibilizando em todos os pontos da Força Jovens, espalhados aqui em Portugal. Nós vamos agora, em direto, falar com o coordenador da FJE, em Israel, que, inclusive, o nome coincide com o país. Oi, Israel, tudo bem? Olá, Gels. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Você está mais do que preparado já aí, né? O cartaz de divulgação do SDN em Israel, a t-shirt. Quer dizer, a expectativa é grande, não apenas para participar em Portugal, mas também para esse primeiro grande evento aí, em Israel, dia 29. Exato. Aqui estamos todos preparados na expectativa desse grande evento, né? Jamais realizado aqui em Israel. E também estamos na expectativa do grande evento, né? Que estará sendo realizado aí em Portugal. Então, todos nós aqui, os jovens, os companheiros que me ajudam aqui, que também estão na mesma divulgação, de levar ao jovem essa consciência, né? De dizer não a tudo aquilo que é negativo. E quando a gente sabe dizer não, então a gente tem resultados positivos. É isso aí. Eu tenho acompanhado a divulgação aí oficial do Saiba Dizer Não em Israel. Você tem ido para as ruas, você tem ido aos comércios, às escolas, você tem colado aí, fixado o cartaz, distribuído os folhetos. Porque é importante, Israel, que os jovens, eles tenham essa consciência. A gente tem visto hoje muitos jovens desperdiçando a sua juventude, desprezando o seu potencial, desprezando o seu talento, jogando literalmente na lata do lixo. Eu não queria usar essa expressão, mas é a única expressão que eu vejo, rapaz. Como é que pode o jovem, 18, 17, 15, 20 anos, passar uma noite toda injetando drogas, né? Passar uma noite toda envolvida com dois, três, quatro rapazes, no caso, as jovens. Quer dizer, eles têm desperdiçado a juventude. Eles não estão conscientes do que realmente é desfrutar da juventude. E o evento Saiba Dizer Não tem esse objetivo. Olha, pena que nós não temos muito tempo, mas eu estou ansioso em recebê-los aqui em Portugal e tenho certeza que ficará marcado na vida não apenas dos coordenadores, mas de todos os jovens a nível da Europa. Israel, um forte abraço para você e até muito breve. Até muito breve, Gelson. Estaremos aí todos unidos e levamos essa consciência positiva a todos os jovens. Forte abraço. Bom, Ruth, você tem a pulseira, então, aí do SDN. Por favor, fecha aqui. Pode mostrar aqui nessa câmera. Essa pulseira aqui que a Ruth tem em mãos está sendo disponibilizada em diversos pontos da FJE espalhadas em Portugal. No norte do nosso país, na rua Egas Muniz, nós estamos ali com a sede do Porto, a sede da Força Jovem do Porto. Nós estamos no sul, estabilizados em Coimbra, Viseu, Aveiro, Leiria. Nós estamos disponibilizando esse material de forma gratuita em diversos lugares, no sul, no Alentejo. Você pode ter, com mais detalhes, a nossa morada no site Espaço Jovem, aliás, no site saibadesernão.com, como também no Facebook, facebook.com barra saibadesernão.com. Olá, Gelson. Olá a todos aí em casa. Hoje nós estamos aqui no interior do Campo Pequeno, onde vai-se realizar o maior evento do ano, o Saiba Dizer Não. E como podemos ver, espaço é o que não vai faltar. Para quê? Para tu te divertires. Para tu dançares, porque vamos ter muitas músicas e também vamos ter aqui dançarinos, como os MG Bus e a Rita Spider. Bem, um evento a não perder. E para além de termos as grandes participações aqui no evento, vamos ter também um transporte gratuito. Tu que estás aí no Porto, tu que estás aí no Algarve, no centro, tu também podes participar deste evento. Até porque toda a Europa vai participar deste evento, não é? Sim, vêm jovens de França, de Espanha, da Rússia, de todo o lado. E tu que estás aqui em Portugal, vais faltar neste evento. Se eu fosse a ti, reservava já o teu lugar. Bem, daqui a pouco vamos te mostrar mais imagens aqui dos bastidores do Campo Pequeno para ficares a conhecer um bocadinho de tudo antes do evento. Obrigado, Thelma. Obrigado, Ari. Eles que já estão, não querem sair mais de lá, né? Já estão lá no Campo Pequeno e, pelo que eu vejo, já não querem mais sair enquanto não chega o dia do evento, que está perto, está muito perto. Você não pode perder. Convide os seus amigos, familiares, vizinhos. Envie um SMS. Partilhe. Você deve partilhar nas redes sociais o link, né? O link com a divulgação do evento, porque esse evento é de caráter social e esse evento é para contribuir para uma sociedade melhor. Mas como? Se haverá dança, haverá música? Como você pode acompanhar aqui? Vai haver dançarinos, vai haver grupos de street dance, vai haver atuações de cantores internacionais, quer dizer, para além de cenas de teatro, para além de uma mensagem de consciência, sorteio de prêmios, quer dizer, mais de 9 mil jovens ali reunidos em um momento de descontração, em um momento de alegria, em um momento realmente diferente, recebendo jovens da França, da Espanha, da Ucrânia, da Itália, da Romênia, da Suíça, da Suécia, recebendo jovens de diferentes lugares do nosso continente. Por falar nisso, nós vamos acompanhar agora um pouquinho do que foi o SDN, do que foi o Saiba Dizer Não, lá na Suíça, esse grande evento que vem se espalhando por todo o continente europeu. O evento Saiba Dizer Não continua a deixar marcas pela Europa e desta vez esteve na Suíça. O evento contou com a presença de centenas de jovens, muita música, dança, histórias de superação, sorteios de prêmios e muita animação. O evento contou também com a presença especial do coordenador da Força Jovem na Europa, Gelson Luiz. A alegria dos jovens suíços era notória e contagiante e já saíram ansiosos para que chegue o próximo evento. O maior evento do ano tem percorrido a Europa e já falta muito pouco tempo para chegar a Portugal. No dia 16 de novembro, toda a Europa estará reunida no Campo Pequeno, que irá contar com muita dança, música, surdeias de prémios e muita animação. Não fiques fora deste mega evento. Reserva já o teu lugar. Sabe mais? Em saibadizernão.com Bem, Thay, você acompanhou essa matéria que mostrou um pouquinho do que aconteceu lá na Suíça. Você estava presente, né, Ruth? Sim, claro, com certeza. Tenho acompanhado um por um. E cada país que a gente foi, foi algo diferente. Foi a expectativa sempre aumentando. E, claro, coração acelerado para o Saiba Dizer Não aqui, dia 16. E você sabe que nesses eventos a gente partilha com jovens, pois é, muitos jovens pela primeira vez. Nesse evento em Genebra, nós tivemos ali praticamente 300 jovens pela primeira vez. 300 jovens que tomaram conhecimento do projeto Saiba Dizer Não, que é um projeto fundado e promovido pela Força Jovem Europa. Esse projeto que vem se espalhando por todo o continente tem como objetivo exatamente promover a alegria. Você vê que não precisou de bebidas, não precisou de drogas, não precisou de cocaína, não precisou de prostituição para os jovens passarem uma tarde maravilhosa. É algo saudável, é algo que realmente o jovem vive aquele momento sem contar com as drogas. É um momento que não é só aquele... Passageiro, né? É, que passa, dá aquela êxtase e depois acaba. Não. Aquela alegria ele levou para a escola, levou para a família. Ele leva e ele passa para os outros. Ele passa lá para o familiar dele, ele passa lá na escola e é algo saudável. Você sabe que teve uma mãe que procurou o coordenador da Força Jovem e disse assim, o que vocês fizeram com o meu filho? Meu filho vivia trancado no quarto, vivia na internet, oito horas na internet, triste, não queria comer, não queria tomar banho. Você sabe que os jovens hoje têm essa mania, né? O mundo virtual para eles é um mundo mais... O mundo mais presente para eles é o mundo virtual. Eles não vivem propriamente o mundo real. Não querem, muitos não querem estudar ou não se sentem bem em conviver com outros jovens, com outras pessoas. Eles preferem estar no chat, preferem estar nas redes sociais, preferem estar na internet. E essa mãe disse, o que vocês fizeram com o meu filho? Que hoje ele está sorrindo, hoje ele quer conversar, hoje ele quer praticar desporto. Hoje ele tem uma perspectiva totalmente diferente. Eu disse para ela, ele aprendeu a dizer não. É verdade. E isso não tem, sabe, nos motiva a cada dia continuar. Está lá ensinando, incentivando, você aprender a dizer não. A Força Jovem não tem apenas atividades como eventos, música, dança, mas também desporto. Preste atenção nessa matéria que é muito interessante e realizada pela Força Jovem de Paredes. O Força Jovem de Paredes resolveu fazer uma tarde bem animada. Desta vez, ao ar livre. Os jovens puderam contar com diversas atividades como futebol, corridas de carros, vôlei, badminton e muito mais. Depois de tanta vinturação, ainda puderam contar com um lanche preparado para todos. Ainda não fazes parte do nosso grupo? Então não percas mais tempo e junta-te a nós. Sabe mais em espaçojovem.net Bem, está aí as atividades que a Força Jovem Europa vem realizando. O pessoal de Paredes está, ó, de parabéns. E de parabéns também vai estar você que estará conosco neste grande evento, o evento mais esperado do ano, o Saiba Dizer Não, aqui no Campo Pequeno, em Lisboa. Diversas caravanas, você pode se informar no nosso site, acerca de onde estará saindo os autocarros, como também os horários, diversos pontos. São mais de 120 pontos no país. Olha só, mais de 120 pontos diferentes em Portugal, nós teremos transporte gratuito para você participar desse evento. Um evento de consciência, um evento que por meio da dança, da arte, da cultura, da música, traz uma consciência muito importante para os nossos jovens aqui em Portugal. E por falar nisso, nós temos aí a Thelma, temos a Thelma e o Ari, que não querem sair de lá. Eles já estão esperando o dia 16, contando as horas, os minutos. É, contando os minutos. Dá vontade para lá também, mas eles não podem sair daqui. E aí, Thelma? Olá, Gelson. Estamos aqui no corredor de acesso aos camarins. Bem, e antes de falarmos mais qualquer coisa, vamos ver como é lá por dentro? Olá, Gelson. Olá, todos aí em casa. E agora nós estamos aqui nos camarins do Campo Pequeno, onde tudo vai se preparar. Onde estarão os cantores, os bailarinos, a prepararem-se para nos darem um grande espetáculo. E agora já sabes onde é que todos vão se preparar. Por isso, não te esqueças, dia 16 de novembro temos encontro marcado aqui no Campo Pequeno, às 3 horas da tarde. Por isso, até lá. A Almada vai estar no sábado, então, e tu? Ué! A Almada vai estar no sábado, então, e tu? E tu? Dia 16 de novembro, o dia marcado para o maior evento do ano. Vai ser o maior evento da Força Jovem Europa, onde vai haver muita música, muita descontração, dança, teatro, vai haver de tudo. Bem, o saiba dizer não vai ficar marcado aqui no Campo Pequeno. E tu estás a ver estas cadeiras vazias? Se eu fosse a ti, reservava já o teu lugar. Porquê? Porque dia 16, olha que vai ser complicado, isto vai estar tudo cheio. 9 mil jovens aqui na festa, aqui em muita animação. Olha, eu sou o Sati, como disse o Ari, reserva já o teu lugar. Porque nós, olha, já reservamos o nosso. Já estamos aqui à sua espera. Até lá, dia do 6. Obrigado, Thelma, e muito obrigado, Ari. Bem, nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Ruth, foi um prazer estar aqui com você. Estamos juntos sempre, né? Sempre. Aqui, mais ainda, né? Divulgando o SDN, o Saiba Dizer Não, que acontece agora, dia 16, no Campo Pequeno. A Ruth, para quem não sabe, é minha esposa. Estamos juntos aí há quase 16 anos, trabalhando à frente de diversos grupos, tanto em outros países, como aqui em Portugal, já há 7 anos. E temos esse objetivo de proporcionar uma vida diferente para os jovens. Não perca mais tempo. Você pode participar conosco das atividades do grupo, tendo mais informações na nossa página oficial. Forte abraço para você. Obrigado, Ruth. Obrigado, eu. E obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto